O torreio tirou um pé de sorgo, de sorgo, de sorgo. Olha, tá vendo? Olha que bonito. É o que faz a alimentação do gato, do cachorro. Olha que bonito. Não tem batata esse aqui, tá? Só tem raízes. É o sorgo. O torreio, nesta manhã ensolarada com a vitamina D3, numa roça de sorgo. É o sorgo. Sorgo é a segunda safra depois da soja. Também é uma cultura brasileira que faz a diferença no planeta. Que alimenta muito animais, cavalo. Alimenta também os gatos, os cachorros. São as rações, de um modo geral. E também vai devagarinho no meio de alimentação humana. Mas é uma outra história. Cultura do sorgo. Hoje o torreio está no divino laboratório da natureza. Porque nós temos o quintal torreio terapêutico e temos o centro cirúrgico. E temos o divino laboratório da natureza que é e que pertence a todos. Saiba tomar posse. Saiba cuidar. Porque quem ama, cuida. Quem tem bicho, cuida. Quem tem roça, cuida. Quem tem amor, cuida. Assim é a proposta do canal torreio. O repórter YouTube. O repórter Google. O repórter Torreio. Torrando esse mundo para que venha um mundo melhor. Pessoas melhores, uma humanidade, uma porção dessa humanidade que possa ficar melhor. Para propagar o bom e o belo. Aqui e agora.